Neste país, as famílias forçam as meninas a comer para garantirem um bom casamento, mesmo que as consequências para a saúde sejam desastrosas. E para piorar na coisa, a máxima gordura e formosura é levada ao extremo. Ali, a mulher perfeita é aquela que tem um peso acima daquilo que seria considerado normal, ou até saudável, para a sua idade e estatura. De acordo com a tradição, é sinal de boa saúde e, acima de tudo, de fertilidade. Isso ainda não é nada, vou te contar com mais detalhes. Primeiro, você precisa saber que a Mauritânia é um país da África Ocidental, localizado no norte do Sahel. Possui aproximadamente 4 milhões de habitantes, espalhados por um vasto território de 1 milhão e 30 mil e 700 quilômetros quadrados. Cerca de um terço deles vive na capital do país, no Akchot. A sua riqueza histórica e cultural é tão vasta como geralmente desconhecida. Por isso, hoje queremos compartilhar tudo sobre a Mauritânia. Se for visitar o país, é aconselhável levar roupas leves e sapatos confortáveis, assim como óculos de sol e chapéus. As noites no inverno são frias, por isso é uma boa ideia incluir algumas roupas quentes. A Mauritânia é um país muçulmano, então as sextas-feiras e feriados islâmicos são festivos. Escritórios do governo, bancos e lojas fecham todas as sextas e feriados. Da cultura islâmica, os mauritanos são hospitaleiros, ligados aos seus costumes, por isso devemos sempre respeitar suas tradições. A Mauritânia apresenta as características de um país subdesenvolvido, baseando sua economia em pecuária, agricultura, pesca e mineração. Apenas 0,2% da superfície do país é cultivada. Especial atenção é dada à mineração de ferro de Fderic e Zuérate e cobre de Aquijuste. Na agricultura, produz basicamente milheto, milho, sorgo, tâmaras e também as exportações de goma arábica. Na Mauritânia, só consideram uma mulher bonita quando está acima do peso. De fato, as estrias nos braços é sinal de charme incomparável. Os mouros, em suas poesias e canções, glorificam as mulheres obesas. Esta é a tradição que recebe o nome de gavage, uma palavra francesa que vem da prática de engordar gansos para o foie gras. Eles enviam as jovens para campos onde são alimentadas à força até ganharem peso. Inclusive, se uma menina não conseguir comer mais, ela é espancada. Esse modelo de beleza vem de seus ancestrais que acreditavam que uma esposa obesa era símbolo da riqueza de um homem e prova de que ele tinha dinheiro suficiente para alimentá-la generosamente. Na verdade, as mulheres esbeltas na Mauritânia são consideradas inferiores. A Thomson Reuters Foundation divulgou uma reportagem que mostra como na Mauritânia as famílias forçam as meninas a comer para garantirem um bom casamento, mesmo que as consequências para a saúde sejam desastrosas. Sou Adou e Selmou foi uma dessas meninas. Quando tinha 7 anos, os pais obrigavam-na a comer dois baldes de mingau, uma espécie de papa feita com água e um cereal, como aveia, por exemplo, e cuscus por dia. Assim, os homens iriam querer casar com ela. Na verdade, meninas com 8 anos podem pesar 140 quilos depois da alimentação forçada e as jovens podem chegar mesmo aos 200 quilos. Esta prática acarreta vários problemas de saúde, como doenças de coração, diabetes e hipertensão. Segundo a diretora da Associação Femme Chefs de Família, os homens mauritanos veem as mulheres mais gordas como mais desejáveis. A tradição está tão enraizada que, em certos locais, quando a seca não permite às famílias produzirem tantos alimentos, os pais das meninas recorrem a químicos, comprimidos usados para animais, que podem ser ainda mais perigosos que comer demais. Alguns estudiosos afirmam que a Mauritânia tem o índice de divórcio mais alto no planeta, mas há poucos dados confiáveis no país, em parte porque os acordos de divórcio são com frequência verbais, não registrados em documentos. O divórcio é tão comum na Mauritânia, segundo a socióloga Nejua El-Ketab, que estuda as mulheres na sociedade do país, em parte porque a comunidade maure, majoritária, herdou fortes tendências matriarcais de seus ancestrais berberes. As festas de divórcio eram uma maneira das comunidades nômades do país espalharem a notícia sobre o status da mulher. Em comparação a outras comunidades muçulmanas, as mulheres na Mauritânia são bastante livres e podem até perseguir o que El-Ketab classificou como carreira matrimonial. Há séculos as mulheres se reúnem para comer, cantar e dançar nas festas de divórcio de suas amigas. Agora, a tradição está sendo modernizada pela geração das selfies, com bolos com inscrições e montagens nas redes sociais, além de comida e música tradicionais. Muitas mulheres descobrem que o divórcio lhes confere liberdades com as quais elas jamais haviam sonhado antes ou durante o casamento, especialmente de um primeiro casamento. A aceitação do divórcio na Mauritânia, que parece tão moderna, coexiste com práticas muito tradicionais em torno dos primeiros casamentos das mulheres. É muito comum os pais escolherem o noivo e casarem as filhas ainda adolescentes. Mais de um terço das meninas se casa antes dos 18 anos, o que dá às mulheres pouca escolha em relação aos seus parceiros. As mulheres normalmente têm prioridade sobre a guarda dos filhos depois do divórcio. Apesar dos pais serem legalmente responsáveis por pagar pelos cuidados dos filhos, a lei é pouco aplicada, e as mães com frequência acabam tendo de arcar com todos os custos de criá-los. Apesar de muitas mulheres na Mauritânia não planejarem se divorciar, se o divórcio acontece é muito mais fácil para elas seguir adiante do que em muitos países, afirmou El-Ketab, porque a sociedade as apoia, em vez de condená-las. A coisa é mais simples, fica muito mais fácil virar a página. No dia de sua festa de divórcio, as mulheres comem tâmaras cobertas com creme de leite enlatado, carne de camelo e cebola com pão, e compartilharam um prato comum de arroz fazendo bolas com as palmas das mãos para comer conforme conversavam. Meninos da vizinhança se agachavam atrás das janelas abertas, que dão para as ruas arenosas de Ouadane, tentando espiar furtivamente a festa, cada vez mais estridente. Outras questões que é fundamental levar em consideração é que a moeda da Mauritânia é a Oguia, Oguia ou Oguia. Junto com a moeda de Madagascar, o Ariari, são as únicas moedas do mundo cuja subdivisão não tem o sistema decimal como base. Uma onça consiste em cinco zumbidos, o que significa um quinto em árabe. Antes de mais nada, Shingete é um dos lugares mais populares do país devido à sua arquitetura especial. Além disso, é uma cidade medieval do deserto que é um patrimônio mundial da Unesco. Portanto, se você está pensando em viajar para a Mauritânia, não deve perder essa vista. Primeiramente, você sabia que existe um trem no Saara? Inclusive, o trem mais longo do mundo fica na Mauritânia e tem dois quilômetros de extensão. Além disso, o trem vai de Zuerate até a costa de Noa de Boa. O trem do deserto atravessa o Saara para percorrer os 700 km, que separam as cidades de Zuerate e Noa de Boa. Aquele que é considerado o trem mais longo do mundo é composto por 200 vagões puxados por quatro locomotivas. O trem, com até 3 quilômetros de extensão, transporta minerais, como ferro e pedras de diversas pedreiras do Saara. Além disso, é possível viajar gratuitamente nas últimas carruagens, aproveitadas por alguns aventureiros amantes do deserto. Com a colonização francesa no início do século XX, surgiram as primeiras críticas ao sistema escravista, que acabou por ser abolido em 1981. Em 2007, o governo mauritano promulgou uma lei que criminalizava pela primeira vez as práticas escravistas e em 2014 endureceu as penas. Grupos internacionais anti-escravatura estimam que cerca de 1% da população pode estar atualmente em situação de escravatura na Mauritânia. Ao longo dos seus mais de 700 quilômetros de costa, existem cerca de 600 espécies classificadas de peixe, das quais mais de 200 podem ser comercializadas. É por isso que a pesca é uma das principais atividades econômicas do país. Na verdade, grande parte do peixe e marisco consumido na Europa provém da Mauritânia. Embora o árabe padrão seja a língua oficial do país, tanto nas ruas como nas instituições ou na mídia, as pessoas se comunicam em Hassaniya, um híbrido entre o árabe clássico e o Berbere, com algumas palavras de origem polar, volof, soninke e bambara, que é falado única e exclusivamente na Mauritânia. Um mauritano costuma beber, em média, nove chás por dia. É um chá verde muito concentrado com menta e muito, muito açúcar. É servido em copinhos e o normal é beber três seguidos. O primeiro chá é amargo como a vida, o segundo é doce como o amor e o terceiro suave como a morte. Nas reuniões sociais de qualquer tipo, nunca faltará. A Mauritânia é um dos poucos lugares no mundo onde persistem hoje pessoas que praticam o nomadismo. Na Mauritânia, os nômadas vivem no deserto, viajam de camelo e dedicam-se principalmente à agricultura, pecuária e pequenos negócios. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva no canal e deixa o teu joinha. Um forte abraço e fica com Deus!